Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Em primeiro lugar, gente, eu quero agradecer imensamente aos 1.038 inscritos que nós conseguimos alcançar aqui hoje e agradeço muito a vocês, porque, como eu havia dito em um dos vídeos anteriores, o canal não daria certo se não fosse pelo incentivo de vocês. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu já vou pedir para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito, se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, para que sempre que tiver vídeos novos, vocês possam estar recebendo sempre as notificações, tá bom, meus amores? Hoje eu me deparei com uma mensagem, com um comentário em um dos meus vídeos do porquê eu não estava gravando o vídeo. Gente, a minha vida está uma loucura, de verdade, está uma loucura mesmo. Como vocês sabem, eu estou trabalhando, hoje eu sou enfermeira veterinária no hospital público, então, tipo assim, eu estudo de manhã e trabalho à tarde, então eu estou praticamente muito sem tempo para estar trazendo. Teve até um dos inscritos que pediu para mim estar trazendo um pouco do meu conteúdo. Eu não posso gravar dentro do meu trabalho, tá, por conta da prefeitura e tudo mais, então a gente não tem autorização. Mas eu vou fazer, vou tentar fazer um vídeo mostrando o meu cotidiano, falando um pouco dele, tá, da correria que eu faço, porque da onde eu moro, aonde eu trabalho, a distância é bem longa, o trajeto é bem longo também, eu saio de casa bem cedo e volto praticamente meia-noite, então é muito tarde, é muito corrido. E chega final de semana, eu tenho que estudar para repor as matérias da semana, as atividades, né? Bom, pessoal, hoje eu vim trazer uma novidade para o canal, tá? Já tem dois meses que eu estou com essa novidade, gente, dois meses que eu não consegui estar trazendo. Hoje que eu estou conseguindo gravar esse vídeo, tá? Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por exóticos, né? Desde o início do canal sempre foi uma paixão muito grande e como eu havia dito, né? Eu estou querendo fazer uma coleção de tarântulas, então eu já estou com quatro. Três que eu comprei e uma que eu ganhei de presente de aniversário, que é a cantoscoria gomesiana, né? Que eu já tenho vídeo dela no canal, se vocês puderem dar uma olhadinha, vocês vão encontrar, tá bom? Gente, hoje eu já estou aqui com um animalzinho, para quem está começando no hobby agora de criação de tarântulas, é um animal extremamente incrível, dócil, ativa, tá? Muito ativa mesmo, ela não é uma espécie de tarântula que sempre fica paradinha lá, assim como a Murinos, a Salmopoeus ermínia, a Cantoscoria gomesiana, pelo contrário, ela é uma aranha que se movimenta mais, você vê mais ela, entendeu? Hoje eu estou aqui com a granstola rosa, tá? Ela é uma espécie chilena, ela é uma espécie muito linda, a variação dessa daqui minha, ela é bem diferente e ela é muito difícil de ser encontrada, tá bom? Então, a espécie é granstola rosa, a comum, ela fica grandona e rosa, tá? O cefalotórax dela fica rosado, bem rosado mesmo, bem bonito, só que essa daqui é a rosa red factor, tá? Ela fica vermelha. As que eu tenho aqui para poder mostrar para vocês são bebezinhas, tá? Uma é minha e a outra é do meu amigo Jarlis. Jarlis, quero te mandar um beijão, seu lindo, e logo, logo ela está com você, tá bom? Não esqueci, está aqui, está sobre os meus cuidados, tá? Então, pessoal, essa daqui, elas são bebês, no entanto, que falando em bebês, eu tenho que atualizar para vocês as minhas, porque já estão grandes, bem grandes mesmo, no entanto, que eu vou contar daqui a pouquinho uma coisa que aconteceu, mas vamos lá, vou mostrar um pouquinho dela para vocês, eu vou mostrar gente, elas são extremamente lindas, tá? Esse tamanhinho aqui é de bebê, tá? Elas são bem novinhas mesmo, vai crescer muito, cresce bastante, ela é uma espécie chilena, como eu havia dito anteriormente, a fêmea, ela vive de 12 até 15 anos e o tamanho varia entre 12 e 14 centímetros, tá? Então, é uma tarântula que fica bem grande, ela é uma espécie terrestre, ou seja, elas gostam de fazer toquinhas superficiais, elas gostam de fazer toquinhas bem superficiais na areia, tá bom? Na terra, um monte de musgo, elas gostam, para uma boa sobrevivência, tá? Tanto em cativeiro, quanto na natureza, a temperatura, elas gostam de até 22 graus e a umidade tem que estar em torno de até 70%, então, ou seja, o aquário, o terrário, onde elas ficam, tem que estar sempre muito bem úmidos e também essas tarântulas, elas são extremamente resistentes a maus tratos. E falando em maus tratos, se você for ter um animal para não cuidar direito, não tem, tá bom? Porém, é uma espécie bem resistente, o que eu quero dizer de resistência, não só pelos maus tratos, mas também que é uma sling que é difícil você perder, porque tem muitas slings assim, dependendo da espécie, custa quase 500, 600 reais, como é o caso da metálica, aquela azul. Eu sou um pouquinho ruim para decorar o nome de tarântulas, mas tem as slingas que são bem sensíveis também. Ao contrário, essa daqui é extremamente bem resistente, tá? Os machos, gente, eles vivem em torno de 4 a 5 anos e eles sobrevivem no máximo até a cópula, porque o período reprodutivo delas, elas atingem até os 5 anos de idade. Então, com 5 anos, elas já atingem a maturidade sexual para a reprodução e é quando os machos adultos procuram as fêmeas. E no momento da cópula, infelizmente, os machos morrem, eles acabam virando presas das fêmeas, tá? Então, esse bichinho, ele é muito legal porque ele vive muito, ele é extremamente dócil, um animal bem tranquilinho, tá? E a toquinha dela, eu fiz assim, ó. Como são bebezinhas, como são bem pequenininhas, eu peguei um potinho de doce mesmo, coloquei substrato embaixo, vocês podem usar fibra de coco, eu tô usando pochim, que é fibra de coco misturado com terra mesmo, musgos e fiz uma toquinha pra elas, com tubinho mesmo, tampinha de perfume, o que vocês tiverem aí, vocês podem ferver, eu vou lavar bem lavadinho e colocar, e fazer isso, ó, tá vendo? Sempre úmido. Esse é o terrarinho dela, tá? Eu vou mostrar a minha agora pra vocês. Tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Elas são bem frágeis quando são bebezinhas. Ela gostou de mim, gente, ela não quer sair de mim. Vem cá, ok? Pronto. Bom, gente, a minha... Ah, já tô até aqui, ó. Falando dela, não é ela aqui. Pronto. Olha, gente, que linda. Como a minha, eu já tenho o potinho próprio, o terrário dela tá assim, ó. Mesma coisa. A toquinha tá aqui embaixo, o tubinho dela, o musgo em cima. E ela fez até uma muda esses dias, ó. A mudinha dela. Traz uma aranhinha morta. E assim, pessoal, as tarântulas, elas são praticamente um dos bichos que, quando tem uma alimentação em excesso, elas podem acabar morrendo, tá bom? Então, em questão à alimentação, é praticamente a mesma coisa que você daria pra qualquer tipo de aranha. Bará, baratinhas, tenebrio, que é aquelas larvinhas de besouro, grill, larvas. Então, tipo, é a mesma coisa. Porém, tem que respeitar o tamanho da Sling. Essas daqui, no caso, como são pequenininhas, elas têm que comer baratinhas e tenebrios pequenos. Com um intervalo espaçadamente entre sete e sete dias, você pode ver através do abdômen. Eu não sei se vai dar pra mostrar pra vocês, mas a minha, ela se alimentou recentemente, então ela tá com o abdômen bem cheio. Então, assim, eu só vou alimentar ela daqui uns 15 dias agora. No máximo, 10 dias, tá? Então, vocês olham sempre pelo abdômen. Se o abdômen tá muito cheio, não alimenta. Deixa eles vaziar um pouco, aí vocês alimentam elas, tá bom? E também é isso, gente. É isso. Essa é a novidade que eu vim trazer pra vocês. Tem mais uma outra que eu já estou de olho. O Jefferson tá aqui do meu lado, já tá me olhando até corpo. É, eu tô medo. Porque ele morre de medo, gente. Ele morre de medo. Eu tô prendendo o cor de zé, porque... Ele não quer gravar comigo hoje. Eu falei pra ele gravar comigo, ele não quis. Então, assim, pessoal, é um animal bem bacana pra quem tá começando hobby, pra quem gosta. É um animal que vive bastante. Então, vale a pena ter. E eu vou estar deixando ao lado, eu acredito que vocês já vão ver na capa do vídeo, como que essa variação de rosa, de gramistola rosa, como que essa variação, a red factor, como que ela é adulta. Eu acredito que vocês viram aí pela capa, mas, mesmo assim, eu estarei deixando a foto aqui ao lado. Ela fica um vermelho bem bonito, ela fica bem linda. E, com o tempo, eu venho trazendo o desenvolvimento. E, como eu havia dito no início, eu vou estar trazendo pra vocês o desenvolvimento da minha Morinos, que já tá bem linda, que é a Esqueleto. E também a Lâmia, que é a Salmão Coelhos Verminha. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou estar trazendo o desenvolvimento delas. Elas tá linda. E o interessante também, gente, é que, assim, é muito difícil uma tarântula ter um veneno ativo no ser humano. É muito difícil mesmo. Só tem uma, que, se eu não me engano, é a heteroscodra maculata. Ela já teve casos de morte, ela é conhecida como uma das segundas aranhas mais rápidas do mundo. Essa tarântula, ela tem um certo veneno ativo no ser humano, quando a pessoa já tem algum problema. Porém, essa daqui, a Gramstola, a Rosia, a Hedgefactor, ela não tem veneno ativo pro ser humano, tá bom? Embora ela seja uma tarântula bem grande, bem avantajada, o veneno dela é inofensivo pro ser humano. Com uma picada dela, o que acontece é muita dor intensa no local, né? Justamente por conta das quelíceras, que são muito grossas. E febre é o máximo. Não há nada prejudicial à saúde, tá bom? A minha gata, gente, ela subiu em cima do computador, da mesa do computador, que é onde fica o terrário delas, e acabou derrubando. E nisso, eu peguei... E nisso, gente, eu fiz o quê? Ela pegou, derrubou, só que como a Murinos faz toca subterrâneo, então eu fiquei tranquila. E a Irminha estava dentro do pote dela, dentro de um monte de telha, então eu fiquei super tranquila. Eu peguei uma baratinha e fui... E fui colocar no terrário. E como a Lâmia, ela caça, então eu só peguei a baratinha e coloquei lá, e ela sempre pega. Isso foi num sábado, quando foi na quarta-feira à noite, eu cheguei em casa, eu olhei que a baratinha estava andando no terrário, e falei, meu Deus, que aconteceu alguma coisa, eu já achei que a Irminha tinha morrido, fiquei louca, né? Gente, juro pra vocês, eu que tô acostumada, eu fui mexer na toquinha. Aí eu vi as pernona, né? Eu falei, ah, ela deve estar viva, mas deixa eu ver, porque parece que ela estava maior, né? Meu, eu juro pra vocês, gente, na hora que eu comecei a mexer na toquinha, que ela começou a tentar sair e não conseguia, falei, não, ela tem que sair, eu abri mais a toquinha. Quando ela saiu pra fora, até eu que tô acostumada, eu dei um pulo pra trás, o Jefferson tava atrás de mim, ele pulou junto. Gente, ela tava enorme, sério, enorme, tá a coisa mais linda. As cores dela de filhote já foram embora, ela já tá bem preta agora, já tá com as listras laranjas, a coisa mais linda, tanto nas patas, tanto no abdômen. Eu vou trazer um vídeo dela pra vocês, gente, ela tá literalmente a coisa mais linda, tá? Se você acompanha o Instagram dela, você sabe que ela tá linda. É, pessoal, ó, pra quem me acompanha no YouTube, eu tenho um canal, o Vitórias Pets, também no Instagram. Deem uma olhadinha lá, tá, Vitórias Pets. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Pronto, agora ela tá lá dentro. Eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, abaixo, tá bom? Dá uma olhadinha por lá. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo um pouquinho longo, mas... Eu tava sentindo saudade de gravar, só que chega final de semana eu tô morrendo. E durante a semana tá muito difícil eu gravar vídeo também. Mas eu vou estar sempre por aqui, não vou abandonar vocês, tá bom? E mais uma vez eu quero agradecer aos 1.038 inscritos que nós alcançamos até hoje aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo a todos e tenham um excelente fim de semana. E segue nas redes sociais. Tchau! 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 Tchau!